A nossa equipe de reportagem está de volta aqui no bairro Planalto, hoje na avenida Niterói, para mostrar a situação que está a rua aqui. Nos últimos dias tem sido de muitas chuvas aqui no município de Rolim de Moura, e o que tem deixado as ruas e avenidas aqui ainda pior do que já está. Essa aqui, por exemplo, como vocês vão acompanhar nas imagens, olha a situação que está essa avenida aqui, que é a Niterói. Cheia de buracos, cheia de valas, e com as chuvas, a situação, a tendência, na verdade, vai ficar pior. Os moradores aqui estão reivindicando e cobrando da Secretaria Municipal de Obras uma posição, que eles venham realmente recuperar a rua, tapar esses buracos. Aqui, por exemplo, a moradora, a dona Andrelina, o que ela fez aqui para poder amenizar a situação dela? Ela mesmo construiu aqui um bueiro, mas diz ela que isso não é a primeira vez que ela faz. Toda chuva que dá, ela praticamente fica sem poder entrar dentro de casa, não só ela quanto os demais vizinhos aqui. E eles estão reivindicando e cobrando que a Prefeitura Municipal tome, assuma isso aqui realmente e não deixem eles esquecidos da forma que eles estão aqui no bairro Planalto, na avenida Niterói. Hoje mesmo já parou um carro aí, foi a pior luta para sair, e assim vai indo a nossa rua. Nós ficamos desse tipo aí direto. Aí o imposto, vem o imposto, nós pagamos, né? A percura aí, quando é o dia da água, tem o votinho, está atrás de nós. Saiu daí, pronto, nós ficamos jogados aqui. Fica Deus dará. Então, fica aí, só Deus que pode ter misericórdia de nós, né? E com essa chuva fica pior a rua? Fica pior, e agora não está ruim não, porque as primeiras chuvas estão agora desse jeito. Daqui a pouco, você vai ver, se começar mais a chover, começa não, que vai chover mais, né? Aí vai afinar mesmo, acabar a rua. Eles vieram aqui e mexeram só no bueiro aqui? Só, só aqui, ó. Porque nós pedimos para eles virem. Aí nós vim mesmo mexendo lá em cima, eu fui lá em cima, eu e aquele outro velhinho ali, que mora naquela casa ali, aí pedimos, eles vieram e abriram, aí só os bueiros. Aí nós perguntamos, vocês iam vir, mas nós vai vir, amanhã nós volta, até agora, ó. Não apareceu mais não. Só ficou na promessa? Só fiquemos na promessa.